Perto de montes antigos As margens de um velho rio Lá onde o sol demora De se deitar Plantei meu pequeno abrigo A lua sereno e amigo Onde minha velha rede Me perco a sonhar O vento e a poeira Enfeitam meu violão As ruas nuas Minha canção O rancho de palha Me afaga Subiu teu chão E a noite brindo Uma escuridão Lá um verde flore do ancora A natureza decora Um amor pleno e profundo Começa a brotar Há meu pedaço de terra Apesar de ser entre serras Num canto qualquer no mundo Outro igual não há Sinto saudável Sinto saudável Quando estou distante E logo quero voltar Pros braços da minha amada E fica sempre a me esperar E fica sempre a me esperar E fica sempre a me esperar Por você eu dou tudo de mim Dou até minha vida Vou lutar até o fim Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Me faz bem fazer você feliz Se você chorar Se você chorar Quero estar por perto Pra poder servir De braços abertos Pedaço de mim Eu te adoro Pequenina do meu coração Eu vou te mostrar O caminho certo Por onde seguir Longe do deserto Onde eu posso ouvir Sua voz Minha menina Minha paixão Você é o meu sol Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Clara, luz do meu olhar Eu te adoro Eu te adoro Pequenina do meu coração Pequenina do meu coração Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol Lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Legenda Adriana Zanotto 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 No fim você e eu somos o mesmo pó A única certeza foi você não ter me dado a mão Mas o meu coração perdoa Eu só quero apenas um caminho pra seguir Um lugar tranquilo pra debilhar minha viola Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir Meu corpo cansado nas noites que molha Eu só quero apenas um caminho pra seguir Um lugar tranquilo pra debilhar minha viola Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir Meu corpo cansado nas noites que molha Minha bela se você é um velho ly Minha bela衣 Minha belau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu te peço vem ficar comigo Meu bem querer Por você meu coração vive sorrindo Meu bem querer Por você meu coração vive sorrindo Se eu pudesse eu te daria o céu, o mar e as estrelas Mas eu sou apenas o que sou Eu só tenho a minha vida e a minha maior certeza Eu guardo no peito com amor Cola teu rosto no meu Meu corpo no teu E vem me abraçar Eu preciso ficar com você Deixe acontecer Meu sonho é de amar Cola teu rosto no meu Meu corpo no teu E vem me abraçar Eu preciso ficar com você Deixe acontecer Meu sonho é de amar Sou apenas um sonhador Caminhando em sua direção Vivo em busca do meu sonho Do que eu mais preciso Eu só quero ter o seu amor Eu te peço vem ficar comigo Meu bem querer Por você meu coração vive sorrindo Eu bem querer Por você meu coração vive sorrindo Se eu pudesse eu te daria o céu, o mar e as estrelas Mas eu sou apenas o que sou Eu só tenho a minha vida e a minha maior certeza Eu guardo no peito com amor Toma teu rosto no meu Meu corpo no teu E vem me abraçar Eu preciso ficar com você Deixe acontecer Meu sonho é de amar Meu sonho é de amar Coma teu rosto no meu Meu corpo no teu E vem me abraçar Eu preciso ficar com você Deixe acontecer Meu sonho é de amar Eu preciso ficar com você Do que eu me abraçar Eu preciso ficar com você Eu preciso ficar com você Eu preciso ficar com você Minha velha companheira de estradas e poeira De muitas noites inteiras de luar e de paixão Minha amiga a qualquer hora sabe toda a minha história Se estou triste você chora pra acalmar o meu coração Entrego os meus versos, te confesso os meus segredos Entre as linhas e os dedos na canção Seja dia, seja noite, nossa luta não tem hora Sempre por aí afora, juntos na mesma razão Chora, viola Teu pranto faz recordar Chora, viola Amanhã bem cedo a gente tem muito chão pra trilhar Minha velha companheira de estradas e poeira De muitas noites inteiras de luar e de paixão Minha amiga a qualquer hora sabe toda a minha história Se estou triste você chora pra acalmar o meu coração Entrego os meus versos, te confesso os meus segredos Entre as linhas e os dedos na canção Seja dia, seja noite, nossa luta não tem hora Sempre por aí afora, juntos na mesma razão Chora, viola Teu pranto faz recordar Chora, viola E amanhã bem cedo a gente tem muito chão pra trilhar Chora, viola Só o teu amor me acalma Me faz bem, sente todo esse querer Vou além quando o teu beijo me toca Sou alguém quando penso em você Minha vida, minha luz iluminada Não me vejo um minuto sem você Essa força que domina minha alma Me aquece e me abraça com prazer É por isso que eu te amo Com tanto desejo Só você me faz feliz Amor, amor É por isso que eu te amo Com tanto desejo Só você me faz feliz Amor Quando a gente se abraça A saudade se encontra com a paixão O desejo se entrega, não disfarça O nosso amor tem a força de um vulcão E pra sempre somos dois apaixonados Lado a lado dentro de um só coração Vamos juntos como eternos namorados Duas vidas vivendo a mesma emoção É por isso que eu te amo Com tanto desejo Só você me faz feliz Amor, amor É por isso que eu te amo Com tanto desejo Com tanto desejo Só você me faz feliz Amor 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 Senhor Amor 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 Vou tocar uma balada com muito carinho pra você agora Vamos embora É bom te ver aqui mais uma vez Quem sabe assim a gente possa conversar Falar de tudo e esquecer a timidez Porque o tempo voa e não pode esperar Eu tenho tanta coisa pra dizer E também quero ouvir você falar Problemas todo mundo tem O que eu mais quero é ter alguém pra me guiar Então vamos brindar, ouvir e cantar nossa canção Enquanto a chuva calha fora A gente faz a hora e manda embora toda a solidão Viajar, contar estrelas Contemplar a imensidão do céu azul Deixa rolar ao vento sentimentos Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela E bom te ver aqui mais uma vez Quem sabe assim a gente possa conversar Falar de tudo e esquecer a timidez Porque o tempo voa e não pode esperar Eu tenho tanta coisa pra dizer E também quero ouvir você falar Problemas todo mundo tem O que eu mais quero é ter alguém pra me guiar Então vamos brindar, ouvir e cantar nossa canção Enquanto a chuva calha fora A gente faz a hora e manda embora toda a solidão Viajar, contar estrelas Contemplar a imensidão do céu azul Deixa rolar ao vento sentimentos Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Então vamos viver e esquecer a guerra Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Vale a pena, pode crer, porque a vida é bela Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida De maneira tão querida Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você entrou na minha vida De maneira tão querida Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Você nasceu pra mim Shine Eu amo